Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria aqui inicialmente agradecer também, assim como fez o vereador Ito, agradecer ao pessoal da pintura, ao Glauco, que desde fevereiro já estamos solicitando para que esta pintura possa acontecer, uma indicação que aconteceu logo no início do ano 18 para 2017. Sabemos ainda que faltam muitas pinturas, mas já também nos passou as informações de que nos próximos dias se terá aí a conclusão desta importante obra. Eu quero aqui também agradecer, como o Ito também agradeceu, ao prefeito do municipal, nós tínhamos procurado, inclusive um patrocinador, junto com o prefeito, junto, porque algumas equipes da região norte da cidade também procuraram o nosso gabinete, e também fiquei muito satisfeito que realmente o prefeito, inclusive na última sexta-feira, se sensibilizou no sentido de que realmente possa acontecer. Esse campeonato que integra todos os clubes da região norte da cidade e outros que estão participando. Nós temos aqui, assim como o vereador Alexandre também destacou, nossa equipe aqui do nosso gabinete, participou do pedágio Renal Vida, com fotos aqui também do Ari, queremos aqui agradecer pela oportunidade que Renal Vida deu para a nossa, a todos os que trabalham no gabinete 111, para que também pudéssemos participar desse total de R$ 29.673,00, essa arrecadação, que só foi possível graças à nossa população, à nossa comunidade, que ajudou, e principalmente também os voluntários que se destacaram para com esse grande momento no sábado passado. A sexta edição do casamento coletivo, também no Ginásio Galegão, estivemos participando também, onde 326 casais participaram, que realizaram um sonho muito grande e oficializaram sua união, e agora estão casados. Os nossos parabéns a todos. E parabéns ao prefeito por este gesto e sua sensibilidade para com esta comunidade, que também precisa ter um olhar especial para esses momentos. Inauguração da quadra da Escola Básica Municipal Nemésia Margarida do Badefurt, estivemos junto com o vereador Zeca Bombeiro. Eu quero destacar aqui, principalmente, o apoio de empresas, mas, acima de tudo, o apoio da PP. São recursos exclusivos que saíram do dinheiro dos pais e também de duas empresas daquela comunidade. Parabéns à gestora, à diretora, bem como também aos seus professores. Também, assim como outros vereadores estiveram, juntamente com o vereador Becker, vereador aqui, o Almir, vereador também, o Alexandre, estivemos participando junto com a posse da Associação de Moradores do Bairro Fidelis. Mas eu quero aqui destacar a nova diretoria da Ivanilde Lunelli, que é a nova presidente, e mais senhoras e senhores que moram e são moradores daquela região, onde já se vê a mobilização muito grande por parte daqueles que realmente residem naquela região. E nós que estivemos também representando o prefeito municipal, podemos dizer da nossa satisfação, até porque algumas melhorias já aconteceram, e vão acontecer muito mais outras. E tivemos ontem também, como outros vereadores destacaram, a 44ª edição dos Jogos Estudantil da Primavera, com imagens da TVL exclusivas aqui para os nossos moradores, a nossa população. Quero aqui destacar, principalmente, a integração de vários etucandários, representados por 71 escolas da rede municipal, estadual e também particular, mas também as competições, que são 15 modalidades, e, claro, aqui destacar de uma forma muito especial a tocha que pira a Olímpica, que foi carregada pela professora Beatriz Maria Schwanck-Ziff, o qual rendo também a minha homenagem. Gostaria de pedir mais dois minutos e meio, senhor presidente. Mais dois minutos e trinta, vossa excelência. Juntamente com o vereador Silvio Zimmermann, ontem estivemos na banda municipal entregando uma moção de reconhecimento, o qual aqui agradeço aos senhores vereadores pela unanimidade. Desde 1962, seu primeiro maestro foi o Frank Baumgarten, logo após estivemos a Marcílio Pereira, que assumiu também a coordenação, o maestro Edson Ricardo, Almir França e o atual João Carlos Cúnico, que atualmente tem 23 grandes músicos. Os nossos parabéns à nossa querida banda municipal de Blumenau, da Fundação Cultural. Também estivemos ontem aqui em nossa comissão temporária especial para acompanhar o cronograma de manutenção de comportas, dicas e contenção de estação de bombeamento, onde vários, aqui, três vereadores estiveram presentes, além das assessorias dos senhores vereadores. E hoje de manhã, estivemos na segunda edição da campanha doação de sangue da Cooper Taxi. É a segunda edição, e eu quero cumprimentar aqui, principalmente, a todos os taxistas. E no próximo dia 26, essa campanha estará também destinada à comunidade, basta apenas chamar pelo aplicativo UpiTaxi, e que você vai receber gratuitamente essa passagem para fazer até na Emosc, e você não precisa pagar também o valor do táxi e possa também contribuir também para essa campanha de doação de sangue. Parabéns aí à Cooper Taxi pela essa campanha, pela segunda edição de doação de sangue nesta manhã. E, por fim, também, onde estivemos na aposta da diretoria dos sindicatos, hotéis, restaurantes, bares e similares de Blumenau, onde nós também entregamos o requerimento à nova presidente Tatiana, Ondzarik, que é lá do Timbó Parque Hotel, e também ao vice-presidente Emilio Chartouni Neto, que foi o ex-presidente, que é atual, agora, vice-presidente, e os nossos cumprimentos a todos os que participam deste grande trabalho que o sindicato realiza na nossa cidade, êxito nesta nova jornada que, ora, assumiram ontem. Obrigado, senhor presidente.